. Vou começar o código daquele exercício que eu passei Muita gente pediu para adiar porque vai ter prova Eu vou deixar para você entregar até a quinta Mas eu vou resolver ele para poder prosseguir no desenvolvimento do aplicativo Vê se eu termino ele hoje para na quinta-feira já começar com outra aplicação usando o Redux Ele não está usando o Redux aqui Mas a gente vai usar o Navigator já, hoje E aí na próxima aula eu já quero começar com outra aplicativo Um pouquinho mais elaborado É... Vou abrir aqui Você tem o link aqui do... Next Esse é o teu ou é de Gabriel? Quase é o meu Ah tá, mas esse bichinho aqui... Também? Se quiserem começar daqui... Esse link está lá no Silvio, tá? Ou para quem parou a tarefa Em algum ponto aí que queira continuar Vamos lá... E aí... 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 Pronto... Pronto... Então... A gente... Já ele consegue aqui entrar na fila A gente parou aqui do... Nesse código aqui do... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aqui a ideia... Eu tinha pedido para vocês aqui na tarefa... O primeiro passo era terminar o people list em item, tá? Estava dando uns colênias aqui de... De exibição... Então a primeira coisa que eu pedi foi para vocês terminarem esse people item list, tá? É... Ok... É... Só lembrando onde a gente estava... A gente estava exibindo a lista de pessoas... Então a gente fez dois... Fez três componentes... Um para o reader... Um para a lista em si... Ok? E outro para cada item da lista... Que seriam as linhas, tá? Então a ideia do react lá... Sempre foi componentizando cada elemento... E a gente separou então... A exibição da lista... Como um todo... Que ela é um... Nada mais do que o container... O views... E o people item list seria... É... Tem um erro aqui, pera... E o people item list... Item seria um outro... Deixa eu melhorar aqui... Seria um outro elemento para visualizar... Os textos, tá? Ou seja, cada informação de pessoas... Então a ideia era... A primeira coisa era componentizar... Terminar esses dois componentes... De forma que a gente componentizasse... É... Cada um deles, tá? Então é... Esse cara aqui já está... Que é item, tá? Só corrigindo... Eu coloquei alguns erros de proposta nesse exercício... Para vocês corrigirem... Não sei se vocês perceberam... É... Inclusive voltei até... Aqui está... Aqui está... Componentes RC, tá? Vou até mudar isso aqui, ó... O certo é CRC componentes, tá? E se as pessoas perceberam isso... Só ajeitar aqui... Mas a ordem aqui está invertida, né? O certo é... Uma pasta CRC... A terra de aqui não está pegando... Tem aqui, ó... Faixa 7C... Na raiz... É o que ele está reclamando aqui... Deixa eu ajeitar primeiro esse erro aqui, ó... Ele não está achando por quê? Ele não está importado, né, pessoal? Import... People List... Esse front aqui... People List... Tem aqui, tá? Que está usando aqui... People List... Eles estão na mesma parte... Então basta colocar... .barro... Já acho, tá? Só para ele parar de reclamar aqui... Então vou criar aqui na raiz... Ele está deixando aqui... Uma pasta... CRC... Apagar essas outras... Só para apagar aqui... Só um momento... Só para... Eu corrigi dois erros que estavam acontecendo aqui... Aqui estava... O People List não estava... O nome em Itens, tá? Tava um Text, alguma coisa... E o Import People List aí estava errado, ok? Ajeitei isso aí já para poder compilar... Não está dando mais nenhum erro... Isso aqui eu coloquei de propósito, tá? Não pode... Para vocês corrigirem... Para começar a trabalhar... É... O que eu vou fazer agora? Vou fechar aqui... Eu quero criar uma pasta CRC... Na raiz, tá? Do projeto... Então eu vou trazer a pasta CRC... Está invertido aqui, ó... Aqui foi o meu mesmo... O certo é CRC Components, tá? Vocês vão ver que eu vou criar mais dois pacotes aí... Um Mutio... E um Page já já... Então aqui também estava invertido... Estou corrigindo porque estava invertido, tá pessoal? É... É... E aí vai mudar aqui, ó... Esse porte aqui, ó... Está... Componentes RC... Essa RC Components, né? Só um detalhezinho aqui... A gente tinha feito errado essa pasta... Quer dizer... Eu tinha escrito errado a ordem... Essa RC Components... Bom... Eu já corrigi... Então agora está certo... Vamos lá... Então tem uma PeopleList... Que exibe... Ela vai... Vai exibir aqui dentro, ó... No avião... Uma lista de PeopleList Itens, tá? E esse PeopleList Itens são... É um conjunto de Views com Text, tá? Pegando aqui o primeiro nome... Das pessoas... Fazendo um exemplo completo, ó... Minha aplicação... Ela... Tinha um componente, né? Que... Vai lá na rede... Pega uma lista de pessoas... Cinco... Certo? Através da API Axios... Da biblioteca Axios... E aí na hora que vai renderizar o app... Ele coloca um título... Pessoas... E passa para PeopleList... Essa lista, tá? De pessoas... Essa lista de pessoas... Pra quem não lembra... Ela vem dessa API aqui, ó... Ela traz esse resultado... Ela traz um Results... Um Array, ó... Ok? E em cada Array desse... Ele tem... As pessoas, tá? Então eu tô passando aqui pra... Pra... Pro PeopleList... Esse Array todo, tá? Onde cada posição tem uma pessoa... Ok? Lá dentro... Então ele recebe aqui, ó... As pessoas... Passa... As pessoas, ó... Como parâmetro... É um Array, tá? E lá dentro... O que é que esse cara aqui vai fazer? Ele vai pegar cada pessoa... E criar um outro Array... De itens... Só que agora ele só vai pegar o quê? O primeiro nome, tá? Cada pessoa... Então ele passa pra cá... O Array todo, ó... Peoples... Do props, né? Distrai... E aí vai fazer o... O que é que o Map faz? Vai navegar em cada elemento do Array... Pegar esse... Esse objeto People aqui dentro, ó... Ok? Vou pegar aqui pra vocês... Aqui dentro, ó... Ele vai fazer com que cada elemento desses... Zero, um, dois... Se transforme em um objeto People, tá? E aí desse People ele pega o quê? Name... Então, ó... Zero é o People, tá? Name.forcer... Estevão, tá? E aí vai fazer... A fonte... Melhorou? Um pouco... Ok? Aí People, então... O que que ele faz? Ele pega, ó... Ele recebe o quê? Pessoa, né? Que deve ser só... Aqui é só People, na verdade, né? Ajeitar aqui pra ficar melhor... É só uma, tá? Tá? E tá aqui, ó... E ele vai e pega... Porque é só um, né? Que esse cara recebe... Esse cara já vem de outro Mac, tá? E aí ele faz a exibição aqui, ó... Esses elementos, tá? Isso aqui, na verdade, não precisa fazer esse mapeamento de novo, não, ó... E basta eu pegar... Isso aqui, ó... Só fechar isso aqui, tá? Esse People Mac... Isso aqui não precisa... Copiar de lá... Esse cara daqui só precisa de uma pessoa, tá? Um People... Que ele passa... Dessa pessoa ele pega o primeiro nome, tá? Pode pegar o primeiro, o segundo... Isso aqui é aquela... A alimentação... Destraco, né? Destraco, né? Destraco... Você pode pegar aqui vários elementos, tá? Vou já deixar pegando aqui, ó... Título... Primeiro, último, segundo, tá? Ok? Então, é... Deixa ele só... Já já ele carrega aqui e a gente... Dá uma olhada... Aí, ó... Essa foi a primeira coisa que eu pedi... Separar... PeopleList em item... De... PeopleList, tá? Primeira coisa... Então, agora tá... Tá separado aí os dois... Bom... Segunda tarefa foi... Integrar o... PeopleList em item... Se o PeopleList tá... Aí, ó... Incluir a exibição de imagem e o PeopleList em item, né? Certo? Então, vai incluir aí, ó... A exibição de imagem, tá? No PeopleList em item... Imagem... Eu já tinha passado pra vocês o... 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 Componente, né? Vocês vão usar aqui o componente, pessoal... Primeira pergunta... Onde é que vocês vão colocar essa imagem? No List... No List... Item... Ou... No PeopleList? No PeopleList... No PeopleList... No PeopleList... No PeopleList... Não... Aqui, né? Certo? Então, a gente vai colocar um elemento aqui, ó... Que além dele exibir o texto... A gente vai exibir... A imagem, tá? A imagem vai usar um objeto... Um componente chamado Image mesmo... Ok? Esse Image aí, ele tem... Basicamente... É que nem uma imagem de HTML... Ele tem um Source, tá? E aí eu passei a dica lá no exercício... Que vocês vão usar como Source... Um outro... Caminho aí... Que é um RI, tá? Ele já pega o RL... Já... Vai na internet... Vai no site... Aqui, ó... Nas pessoas... A gente tem... Um outro campo aqui... Pictures, tá vendo? E aí tem links... Para três imagens, ó... Com tamanhos diferentes, tá? É o... Maior, médio e o Thumbnail, tá? Um pequenininho... Vai pegar o Thumbnail... Porque pra gente... O Thumbnail é suficiente aqui pro nosso espaço, tá? Então aqui, ó... ImagenSource... Igual a... O RI aqui, ó... Vai ser... People. Thumbnail, tá? Não... Picture.thumbnail... Já não tem um People aqui, ó... Pessoal... Esse cara daqui, ó... O PeopleItemList... Já me traz esse elemento todo, tá? Do array... Ele traz esse aqui tudo, ó... Ok? Então eu só faço pegar o Thumbnail, tá? E passo comparando pro CRC, ó... Beleza? Só que isso aí tá certo... Enforço aí... Tá faltando só importar, né? Ó... Como ele é do React nele... Pode colocar... E direto, ó... O bicho não vai andar não, né? Bora rapaz... Ó... É... Então agora... Ele exibe além do... 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 Do texto e imagem do lado, tá? Se a gente colocar essa imagem aqui do lado, ela vai ficar toda... Ela vai ficar toda... Ela vai ficar no centro... Vai ficar... Vai ficar com... Seguindo os mesmos parâmetros desse estilo aqui, tá? Então a gente vai criar um estilo próprio pra... O Canvas, tá? Então aqui eu vou chamar de... De Avatar... Pra imagem... Não esse Canvas aí... Tá? Desculpa aí... Vamos lá... Então aqui eu vou colocar... Um Avatar, tá? Um outro... Deixo de estilos aqui... Esse cara daqui ele vai ter... Proporção aqui vai ser 1... Poderia aumentar, tá? Se quiser aumentar 2, 3... Ficar quadrado, tá? Pra ter mais... Já já vou explicar esse flex aqui pra vocês... Por enquanto eu não vou usar, mas... Vou deixar ele... Um pouquinho... Com espaço da margem left, tá? Pra não ficar colado do lado esquerdo... E... Vou... Colocar uma... A gente chama... Borda... Pra ele... Não ficar quadrado... Tem que deixar... Redondo, tá? Tem que fazer um círculo de borda... Ficar só como ícone... Mais ou menos... Vou pedir lá na figura, né? Que eu passei pra vocês... Faltando um X4 default aqui, né? Esse avatar ele tá reclamando que não tá usando, né? Então vamos usar ele aqui, ó... Na imagem... Coloquei um novo estilo... Vai ser... Vai ser... Agora tá... Não vai andar não, né? Não vai andar não, né? Não tá andando não... Tá... Com medo agora... Porcaria... Tá andando bem rapidinho, né? Desce ele pelo menos anda, tá? Aí... Tá andando agora... Tá andando mais rápido... Bom... Então eu criei aqui uma imagem, tá? Basicamente só imagem... E fiz toda a parte de... De desenho dela... Usando aqui o estilo, tá? Tem um outro assunto... Pra melhorar esse... 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 É um... Sistema de orientação... Próprio do... Na verdade... Do HTML5, né? Como vocês têm que falar... E que o Reacting utiliza, tá? Então depois vocês vão olhar... Não sei se todo mundo chegou a ver... Tem um joguinho aqui pra vocês aprenderem, tá? Esse cara daqui você tem que aprender fazendo... Porque... Ele muda um pouco as nossas orientações que a gente tem... É... Lá do Java, né? O Java ele é baseado em layouts... E ele tem border layouts... Linear... Coisas que a gente já tá acostumado... Na row... Table... Esse cara tem que mudar um pouco, tá? A forma como... Como se organiza... Então eles têm um outro sistema um pouco diferente... Então é bom vocês... Depois darem uma olhada nesse... Pelo menos aqui pra ter uma noção, tá? É... Tem uma coisa no... No Flexbox... Que são os espaços, tá? Esse aqui, ó... É... Você pode definir... Dentro de cada elemento... Quantos... Quantos... Quantos espaços ele vai usar... Então é... É uma... Uma das... Das... Coisas que se usam mais... Pra fazer a... A orientação... De... Elementos, tá? Então... Então... Vou... Pegar aqui um exemplo... Deixa eu ver aqui... Então... Depois vocês vão olhar naquele jogo... Que ele é bem interessante... Mas o que eu vou fazer aqui... Depois, ó... Eu vou colocar... Pra que a linha... Ela tenha set flex... Space... E o avatar 1, tá? Ou seja... Ele vai dividir a posição da tela... Porque o que eu poderia fazer muito bem... É colocar aqui um tamanho, ó... Fixo... Pra essa imagem... Sei lá... 40... Píxels, né? Só que esse 40... Sempre seria fixo... Independente do dispositivo, tá? Então... A gente... A gente evita usar... É... Números... Absolutos... Principalmente pra imagem... Porque dependendo da resolução do aparelho... Isso pode não ficar... Muito... Muito... Visível, né? Então... Normalmente a gente usa... Proporções, tá? A outra forma de trabalhar com proporções... É usar o... Flex Space... Então... Que basicamente é você dar uma... Uma propriedade... Pra cada elemento que você queira... Preencher... Então aqui eu vou colocar 7, ó... E esse cara aqui vai... Ser 1... O que que eu tô fazendo? Independente do tamanho da linha... O dispositivo... Ele vai... Vai crescer e diminuir de acordo com... Com a resolução, né? Lateral... A resolução... Horizontal... Esse cara vai ocupar 7 espaços... E esse aqui 1, tá? Ele vai dividir em 8 espaços iguais... O que tem... Então sei lá... Se tem... 80 pixels... 10 vai ficar com o avatar... E 7 com... O texto, tá? Vamos fazer essa divisão... Isso é uma coisa que é muito útil, tá? Normalmente... Tem... Bom... Tem outras coisas aqui... Align itens... Flex direction... Tudo flex box, tá? Enquanto que esses outros elementos... São elementos comuns do CSS, tá? Pra quem já programou em HTML5... Não tem muita... Diferença, tá? Só algumas coisas que vocês vão reparar... Que são específicas, tá? Por isso, ó... Dá uma olhada depois nesse link... Pra tecunomentos... Uma familiaridade, ok? Eu não vou entrar a fundo no CSS... Porque... Não é muito o papel aqui... Nesse sentido... Tá dando uma visão geral... É só o objeto muito, ok? Ah... Então depois... Já já ele vai carregar... Vocês vão ver que ele vai estar... Na minha visão... Bem... Bem visível, ok? Beleza, pessoal? Por fim, eu tinha pedido lá na tarefa... Ah... Exibir o título e sobrenome na linha... Que exibe o nome de cada pessoa, né? Então, além de exibir o primeiro nome, ó... Aqui no texto... Ele tá pedindo pra exibir também... É... O nome da pessoa, tá? Notem que eu já tô extraindo aqui, né? O nome... Então eu poderia simplesmente colocar aqui, ó... Fazer aqui... O JavaScript puro, né? O último nome, tá? Só que assim... Tem outra coisa que eu pedi aí... Que é deixar capitalizado... Ou seja... Em letra maiúscula... A primeira palavra, né? De cada um... E além do título, né? O tratamento, ok? Então... Isso aqui poderia ser feito aqui... Mas só que a gente vai aplicar esse mesmo efeito... Para três... Streams... Então aqui a gente vê que... Seja mais interessante criar um componente para isso, tá? Ou uma função... Normalmente ele carregou aqui... Então, ó... Ih... Pessoa aqui não tá muito legal, não... Vou ver aqui o que foi o e-mail... Claro... É... É... Ver se meus palinhos estão corretos aqui... Flex Direction... Hã? Flex Direction... É... Flex Direction... É... É... Tem nenhum erro... Às vezes ele demora para carregar algumas coisas aqui... Tá aqui só para ver se ele tá pegando... Não... Ah, professor... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... É porque o Flex Direction tá com essa... Flex... Ah, tá... Flex Directions... Não é isso? Sim... É... 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 Ele tá... Ele tá zoado, hein... É... É... Tem uma forma melhor... Vou dizer... É que muda o componente, assim... Mas esse Flex Direction aqui no meu... Tá com essa... Tá pegando direito... Quando eu tava fazendo a coisa que tava dando errado, era exatamente assim, assim. É, não, porque às vezes ele demora pra carregar mesmo, peraí, pessoal. Não, 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 acho que o site tá só, eu tentei, muitas vezes. É que depende da versão que usa do estado de China. Peraí, eu falei que ia tá bom o design, mas tava porcaria, né? Deixa eu só ver se, é porque esse cara, ele tem um pouquinho de, deixa eu virar aqui. Ele tem um pouquinho mesmo de delay, sabe? Eu tô me perguntando no widgets. No widgets. Peraí, deixa eu ver se os estilos estão certos aqui. Live, text, vai lá. Não é dois pontos, não? Deixa eu dar uma mudança radical aqui pra ver se ele pega. Tá nem aumentando. Terminei, tá certo. Mas tem outra forma de fazer e carregar de novo aqui, peraí. Faz assim. Tava acontecendo isso pra sincronizar com os aparelhos também comigo. E aí, o que eu fiz foi... É a mesma que você fez, carregou com o celular, com um, depois com o outro. Deixa eu ficar inativo aqui não, hein, pessoal? Dá um pau primeiro aqui, ó. Pronto. Vamos ver se é... Da outra vez eu fiz isso, funciona. Deixa eu te fazer a mesma coisa de novo aqui. Deixa eu te fazer a mesma coisa de novo aqui. Vai sair aí dentro. Beleza. Era o S também. Ou... Mas beleza. Boa dica aí, também que... Que alguém também ajudasse, senão ele ia ficar apanhando aqui. Mas tem essa dica aqui, ó. Quando você... E não precisa carregar dois aparelhos, não. Quando é algum pau, você tira um elemento aqui do porte, e aí vai dar pau mesmo, aí você inclui de novo, porque ele dá uma recarrega, tá? Bom, aqui já tem a lista. Opa. Pode, pode, pode. Se quiser dar um pouquinho mais de imagem aqui, vocês podem... Depois a gente vai ajeitando isso aqui, tá? Ó, esse Bollion Radius, a imagem original era assim, pessoal. Olha, essas coisas de estilo, ele realmente tem que vir aqui forçar mesmo. Tá vendo, ó? O Bollion Radius serve pra dar aquela bolinha, tá? A imagem original é essa. Aí você coloca o Bollion Radius, você vai aumentando, né? Ela vai deixando mais redor. Bom, mas o que a gente quer agora, ó, é... Além de ter... O título... E o primeiro, o segundo e o último nome, né? A gente quer que fique maiúsculo, tá? Aqui. Então... Aí tem uma forma de fazer... Então, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Criar aqui um... Criar uma função... Pra fazer esse retorno, tá? Então eu vou chamar aqui essa função de... Ela recebe aqui um string, né? Com parâmetros. E aí, basicamente, eu dei umas dicas lá pra vocês... Pra usar... Pra usar... Usar duas... Duas funções de string, né? Primeira é string... Eu vou pro uppercase... Pro... O uppercase, tá? Vai colocar pra maiúscula... Só que é só a primeira... A gente não quer deixar só a primeira? Então pega só o primeiro, só. Certo? Certo? E aí, depois, o que a gente vai fazer? Incluir o resto da string. E aí vocês colocam a string.slice que eu passei. String.slice, ela tem o first e tem o final. Você pode... É quebrar a string, né? É o substring, tá? Como a gente quer só cortar a primeira... A gente coloca só o começo. Não precisa colocar o final. Então, slice1 vai fazer o quê? Vai pegar toda a string com exceção do zero. Certo? Então é isso que eu tô fazendo aqui, tá? Então eu recebo o string, ó. Pego a primeira... Primeira... Caracté, coloco maiúscula e o resto... Concateiro com... É... Vou fazer a concatenação com... Com o resto da string, tá? Com a exceção da primeira. Tá? Acho que é só... Pronto. Aí agora eu posso usar essa função aqui, ó. Aqui dentro, tá? Só que aí pra usar isso aí, você tem que colocar... Isso aqui no... Tem um... Tem um... Tem uma sintaxe aqui de template, que a gente chama. Pra você colocar JavaScript dentro do JSX, tá? Então, se é uma sintaxe JSX, ó. Coloca esse símbolozinho. É o símbolo... Não dá pra não errar o símbolo. É esse... É essa aspas aqui, tá, pessoal? Aí, ó. Aqui dentro, a gente pode colocar... Vários JavaScript. Eu vou copiar isso aqui várias vezes. Então, de cada linha dessa... Vou colocar aqui um pouquinho em JavaScript, tá? Só não tá carregando, né? Mas... Deixa eu ajeitar isso aqui. Se tá certo a sintaxe, se tá certo. E aqui, ó. Eu vou chamar a função que eu criei, né? Tá? 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 Só ele carregar agora. Vou forçar aqui. É... Fazer aquela forçada... Forçar... Carregamento de novo. Fazer até pior. Tirar daqui, ó. Dá um pau maior. Aí. Tem outro elemento aqui. Esse aqui funciona. Engraçado, né? Enfim por o item list. Vou tirar o StyleChic aqui. StyleChic. Não dá pau, né? Obrigado. Estou rodando no Android. Já ia falar mal da iOS, mas... Peraí, viu, pessoal. Tem erro. Vê se tem algum log aqui. Vou fazer de novo aqui, só para ver se ele carrega, tá? Opa! Ficou melhor. Voltou para aquele homem errado lá. Rapaz, esse S dá pau nele mesmo. Ele só foi mexer ali que agora ele está carregando. Pronto, agora pelo menos ele está carregando o texto, tá? Já ajeitou de novo aqui a... O ar foi igual que está certo. Está fora. Agora, agora, agora... Você precisa desse cifrão, senhor? Precisa. Se não me engano, não. Só vou ter achados. Já tem os outros. Os outros. Vou fazer um template, assim. Peraí. Tá certo. Feito que está certo. Peraí. Quase, quase, quase. Está certo o nome. Ajeitar aqui que agora até eu estou tonto. Ajeitar aqui. 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 Ajeitar. Ajeitar aqui. 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 Tá fazendo nada Tá achando tão bom esse snack Tô achando ruim Não tem que abrir uma tag aí nessa linha também, não? Não, aqui? Sim É porque abriu e fechou e depois não abriu mais Sim Tô acostumado com XMR Não, aqui em JSX pode ser assim Pronto, agora vamos para o iOS Não, o iOS tava deixando para o iOS Tudo isso aqui, não sei se pode ser isso Tá na fila aí Esse ele carrega melhor para o iOS, tá? Mas enfim, aqui eu tô... Já já de volta aí, vamos ver se ele recupera Mas aqui eu fiz... Chamei uma função, tá? Que passa cada palavra dessa e coloca como maior Uma coisa importante aqui que dá para fazer É tirar essa função daqui e deixar ela mais global A gente chama funções transversais A gente poderia criar aqui um pacote que a gente chama um pacote um kill, pessoal Pra poder usar esse... Essa ou outras funções que a gente vier escrever É acessível para todo mundo, tá? Então aqui na pasta RC a gente pode criar outra pasta chamada... E aí colocaria esse cara daqui, ó Vou deixar ele aí por enquanto porque já tá dando pau assim Então eu vou tirar ele porque pode ser que ele já deu algum outro erro Então a gente pode colocar... É... Um outro elemento aqui Chamar ele de útil... De não, é... Sei lá Estrins aqui, tá? Funções para manipulamento de strings, tá? Podem criar aqui um outro cara para fazer manipulação de strings E aí é só vocês colocarem... É... É só vocês criarem um outro componente e jogar aquele código aqui, tá? Não mais do que isso Então pode é só pegar lá a função, né? E aí export default aqui O que a gente precisa também... Nem precisaria... É, tá faltando um import aqui do... 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 Pra ser um componente, né? Tá faltando um import do React aqui Mas aí tem outra coisa que dá pra fazer Que é... A gente... Criar um arquivo Que a gente chama de arquivo index Então você pode deixar Várias funções aqui separadas por arquivo JS Javascript E aqui dentro Criar um que a gente chama de index.js De forma que na hora que a gente for dar o import Você não precisa dar em cada elemento Ou cada função que vai dentro Quem vai fazer isso é esse arquivo Vocês olharem aqui o que a gente está usando, ó Na hora que eu dou o import do... Do React Native Eu dou no... Na list... No... Eu dou na biblioteca inteira, tá? Do jeito que está ali, ó A gente teria que fazer import O nome da... Do cara que eu quero importar Se eu quisesse importar esse cara aqui, ó Eu ia me dar import O nome desse cara From O nome do... Da pasta, né? Barra Barra O nome do arquivo É assim que a gente faz Mas aqui a gente... Vocês notem que aqui eu não passo o nome do arquivo Javascript, tá? Eu passo simplesmente o nome do quê? Da pasta Porque essas pastas Elas têm um arquivo que a gente chama index.js E é esse cara que faz É como se fosse o index.html Ele é o... Quando eu dou import numa... Ele vai nesse arquivo primeiro Então aqui... Na verdade seria... Lá no outro Vou fechar aqui Pra vocês olharem Vou botar aqui... Dois, tá? Só pra ficar diferenciado do que já tem aqui Então aqui teria Pra importar, né? Eu posso tirar Porque eu já coloquei pra lá Deixa aí E aí lá do outro lado Na pasta Deixa eu botar dois aqui Nessa pasta index Aí aqui sim Você vai dar um import No... No React, tá? Que é o componente base, né? Pra todos nós A biblioteca React É... E aqui, ó É só a gente fazer import O nome do componente aqui Que na verdade não é um componente É uma função, né? Que não é um componente funcional Pronto Ponto, ponto, barra O tipo, ó Ó Eu não preciso mais passar O nome de cada arquivo, tá? Basta passar o quê? Pronto, ponto, barra Como a gente faz com a biblioteca, sabe? Ok? É... Tá faltando só fazer um export aí Então aqui, ó Export também Passar com esse mesmo nome, tá? É só uma forma da gente Organizar melhor as bibliotecas, sabe? Desculpa, isso aqui não precisa, tá? Isso aqui fica lá no outro, né? Aqui eu só faço isso Fica assim Ok? Melhor no outro Lógico que você pode ainda continuar fazendo import com o nome... O nome... O nome completo, tá? Se quiser Mas como tem esse índex Se eu fizer no fio Ele já tá estudo Ok? Aqui, ó Vou fazer assim que já... Já funciona Ajeitar aqui Acho que agora com... 50 Acho que agora aqui com esse cara aqui Fica merda Será que tá o nome errado aqui? Imagem leve Aspera Flex Rapaz, se for isso aqui Eu vou ficar chaveado pra cá Flex, font size Tá? Não sei se você tá meio... Tá mesmo? Tá mesmo? Ok? Ok. Tá mesmo? O que é aqui do meu Eu tenho certeza que Não estou agitando nada errado Não estou agitando nada 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 Então aqui O React Navigation O React Navigation é uma biblioteca que auxilia O processo que a gente chama de roqueamento Ou seja, ou seja, a partir de interação do usuário, a gente vai ver que tem alguns elementos específicos do React para fazer detecção de eventos, a gente direcionar ele para determinados arquivos, esses arquivos a gente chama de pages, cenas ou guias. Então, o que é um arquitetos, cenas ou guias. Então, o que é um arquiteto de arquitetos, cenas ou guias, cenas ou guias, cenas ou guias, cenas ou guias. Então, o que é um arquitetos, cenas ou guias, 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 cenas ou guias. E várias outras aqui Formas de fazer navegação também Então a gente vai usar o mais básico por enquanto Então vamos lá Então a primeira coisa que ele vai fazer, antes de tudo É mudar um pouquinho a estrutura aqui das nossas Vai fazer um refatoramento aqui na estrutura dos arquivos Para que a gente use o conceito que a gente chama de páginas Ou seja, a gente faz a separação dos nossos elementos Das nossas telas Vai ter um arquivo agora para cada tela Por enquanto a gente não separou isso aqui em uma tela só A gente tinha um app GS Que exibia esse componente Esse daqui Que por sua vez chamava PeopleList Então aqui não tem o conceito de página A aplicação principal basicamente ela fazia isso E aí se você quiser criar uma outra página Mais ou menos seria criar uma outra view aqui Estarei para fazer uma outra view E a pergunta é Como é que eu encariei um com o outro? Aqui teria que ter um elemento de toque Que eu direcionaria esse toque Para chamar esse outro elemento Só que dá para fazer isso de várias formas Então para evitar que o programador Ou a equipe use formas diferentes Aqui a gente usa as bibliotecas de roteamento Tem outras A gente vai usar essa daqui porque hoje é a mais conhecida Mas existem outros também Vamos lá dar palma agora mesmo Perfeito Eu acho que talvez seja a conexão Desse carinha daqui com a rede Para puxar as pessoas Vou testar agora Vou diminuir aqui Vou dar um pouquinho mais aqui Só para Bom A gente volta lá Então Podemos fazer aqui uma reestruturação Do corda Para ver se o corda está feio Antes disso Se vocês quiserem também dar uma olhada aqui No A própria biblioteca do React Quais são os elementos que suportam Que suportam Cliques Aqui Aqui do lado Mais para baixo Tem os componentes Que vêm na biblioteca Vocês vão ver que tem Quatro elementos Que chamam de TalkTable Os três deles São Muitas plataformas Que funcionam Tanto no Android Como no No iOS Agora eu fiquei preocupado Ele está dando Ele está dando Um problema para buscar as pessoas Então aqui Tem o primeiro Que é quem vai usar Demonstrativos Notem que é Touch Touch Highlight Demais Tem Tem um outro aqui Que é mais usado Esse Touch Esse aqui Feedback Só funciona em Android Tem um cuidado Aqui Tem uns componentes Só funcionando Em determinados elementos E tem o Esse opacity Aqui Que é Notem que esses componentes São do React Native Tá Construção Em muitas Muitas plataformas Concessão daquele Nativo lá Aqui nada Bom O que que a gente vai fazer aqui Então eu vou Só pra Ele vai Dentro da Dentro da minha lista A gente vai colocar o elemento de toque aqui Pra essa view toda Que é o elemento Vou dar uma porta aqui primeiro Esse Tote Opacita Esse cara daqui Ele vai envolver Todo Cada unha Ok Eu vou colocar um Voltou Só faltou a figura Só faltou Mas eu acho que ele tá tendo dificuldades Do emulador Que tá rodando lá na rede dele E buscar Os elementos da API Isso aqui tá rodando numa rede Lá Eu acho que ele tá tendo dificuldade Pra ir buscar esses elementos Por algum motivo lá da rede Então ó Eu vou Envolver Esses dois elementos aqui Se a gente colocar aqui Um Ele tem um Método OnPress aqui Ele recebe No caso aqui Eu vou passar aqui Parâmetro Essa própria função aqui ó Devolver uma função Uma função First E E Apeno volta. Vamos fechar aqui. Agora sim. Não sei se ele vai abrir logo. Deixa eu ver se é possível ver logo aqui. Tá com tanto pau aqui que eu acho que nem... Ele logo vai mostrar. Contro mais aqui, ó. Se vocês depois... Basicamente, ó. Você coloca uma função... Coloquei aqui uma função no... PeopleListInItem, né? Onde a gente vai... Toda vez que clicar ele fazer alguma coisa, tá? Um press aí. É... Então é só pra vocês... Pra colocar a navegação, a gente vai ter que ter um elemento de... A gente vai ter que ter algum elemento que aceite ação, né? Nesse caso aqui, causar esse porquê com o passivo, tá? Só que agora o que eu vou fazer? Em vez de eu passar uma função... Ele chamar uma função, né? Que aí seria exibir outros elementos, outra página Ou outro conjunto de elementos que representariam a página A gente vai fazer com que esse cara, ele faça a navegação Através do conceito de páginas A gente vai criar aqui uma outra página Pra... Representar agora esse elemento aqui Inicial, tá? E duas páginas E uma outra página que vai ser o detalhe de cada item, né? Que a gente vai clicar Então... Essa ideia aqui do... Do navigation É... Não sei se vocês estão lembrados aqui dentro Dessa página aqui, onde ficam as dependências, né? É que a gente vai... É... Colocar aqui a dependência do nosso elemento Se fosse no... No código comum A gente colocaria npm, né? Install Menos, menos save O nome da biblioteca react-navigate Mas aqui eu vou fazer na... Direto aqui Porque... A gente tá usando emulador Então react-navigate Vou usar a biblioteca 3.0, tá? Um pouquinho mais recente Pronto A partir daí, ó... Ele mesmo faz... Ele já tá... Já incluiu, tá? Já resolveu Então a gente já pode usar, tá? A gente pode usar, tá? Pronto A partir daí, ó... Pronto E agora eu vou começar Em vez de agora ter componentes util, ó... Vou criar mais um elemento aqui Em CRC Que eu vou chamar de page Ok? Aí eu vou fazer a primeira página Que vai ser o quê? People... Beijos, tá? JS Esse arquivo JavaScript, ok? Esse cara que vai... É... Vai ser o... O... O Fábio Vai ser o container Que vai apresentar a primeira página Beleza? Então vamos escrever ele aqui PeoplePages Tá vazio ainda, né? Opa! Oprei uma pasta Tem que ver aqui, ó... Novo arquivo PeoplePages.js Então esse cara aqui Vai ser o... O primeiro elemento que a gente vai ter O que que esse cara aqui vai ter? Basicamente... O que a gente fez lá no app.js Então... Vai tirar as coisas aqui do app.js, né? Certo? E vai jogar lá no... PeoplePages Ok? Fica isso daqui, ó... Ops... E coloca no PeoplePages, tá? Só tem que tomar cuidado Porque esse cara tava na raiz, né? Então esses importes agora mudaram... Um pouquinho, né? Ponto, ponto. Precisa mais CRC, tá? E aí, no... No app... É que agora a gente vai usar o Navigator, tá? Mas não vai ter mais a primeira página Que a gente fez Ela vai estar em outro lugar Vai estar naquele outro arquivo Então esse aqui sai daqui Certo? E aqui agora eu vou fazer todo O código que eu preciso Vou carregar O próprio PeoplePage, né? Que é a página que eu vou exibir a primeira, tá? E os próprios elementos do React Navigation, tá? No momento eu vou criar... Vou basicamente aqui usar dois caras Pode ver que ele tá dando problema aí Porque o appgs tá quebrado, né? Ainda Isso aqui até funcionaria, né? Ainda não, porque ele tem que fazer o app container Fazer aqui o export Mas ele deixou de funcionar, tá? Isso aqui pode comentar Mas, ó... Aí aqui, o que é que eu vou fazer? Vou importar os elementos que eu preciso do... App container Create app container Que é o que eu preciso pra passar pra o React Native, tá? E... Esse... Create stack Navigation Que é a navegação baseada... Aquela que você vai entrando, entrando E depois ele faz um link pra trás, tá? É a default É uma das formas de fazer navegação, organizar Então... From... Aí, ó... React Acabou de incluir, né? Navigation 309 Que ele tá usando Vou criar um elemento que vai criar... Vai fazer com que ele se conecte no app.js, tá? Passando alguns parâmetros E um elemento que vai criar a navegação E aí eu faço, ó... Const... App... Navigation Isso aqui pode ser qualquer nome, tá? Então eu tô criando isso aqui, ó... Esse tabajar ou qualquer coisa aí, tá? É uma constante minha Aí... Esse aqui não, ó... Create stack navigation Tá? É uma função da própria biblioteca Que vai criar a navegação aí pra gente E aí ele tem um elemento que ele chama de e-mail A primeira página, né? Seria a... PeopleFeed Tá quase pronto Então eu tô falando, ó... App.navigate Cria uma navegação Baseada em... Stacks E a página principal vai ser... Vou chamar de main Vai ser esse arquivo aqui, ó... Esse componente, tá? E agora só falta fazer, ó... Const... App.container É o próprio dele, tá? Create app.container Passando quem? App.navigate, tá? Aí corta, ó... A gente corta aqui se compבר Me vamos monar Não tá esse aqui de nada ainda Só um momento Ficou fez O nomezinho aqui ó Pepe tá Errado né People page É isso pessoal People page é People page Não Pages é o É O nome deve ser people page né Vou renomear aqui tá Deixar certo aqui É só um people page Lá no box tem que renomear também Vai Quase é que ele tem que renomear também Ele tem que renomear também Que renomear também E aí Vou colocar aqui um default options, vou já colocar aqui um parâmetro, passar aqui, além desse meio, um screen, passar outro parâmetro aqui. Vou colocar o primeiro parâmetro, passar um segundo parâmetro aqui, puxei bem. Deixa eu ver se eu preciso passar mais no parâmetro. Vou colocar o primeiro parâmetro aqui. Vou colocar o primeiro parâmetro aqui. O primeiro parâmetro aqui. O primeiro parâmetro aqui. Eles não têm um autoconflicto muito confiável. O primeiro parâmetro aqui. 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 O meu aqui pegou, acho que ele vai lá nessa parte aí. Vou forçar aqui a versão para ver se ele carrega a versão aqui. O simulador aqui, tá? Confiando nesse emulador, não. Vou testar mais esse. Vou deixar só o emulador agora em casa. Vamos preparar aqui assim, né? É, meu tá funcionando. Tá funcionando até os íconezinhos agora. Filha da mãe! Deixa eu ligar essa outra máquina. É, realmente eu gostava desse cara. Agora tu não achou mais. Vou pegar a minha parte. Tá bacana. Tá funcionando. É, agora eu estou a estudar. É, agora eu vou fazer a minha parte. É, agora eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Obrigado. 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 Deixar o Beful aqui. Pode ser que ele esteja usando as versões das bibliotecas que eu estou usando aqui diferente. Obrigado. Obrigado. A gente está deixando baixar este 16 minutos. Obrigado. 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 E vai sair na próxima hora mesmo. Bom, só pra mostrar o código pra vocês que a gente chega aqui com a lábora, com o grado. Deixa eu lado. Deixa eu lado. No caso, eu estava testando realmente, na preparação da aula, eu estava testando no esportivo. Eu estava testando no esportivo, eu estava testando no esportivo. Eu estava testando no esportivo. Eu estava testando no esportivo, eu estava testando no esportivo. Eu vou criar um outro page aqui, que vai ser o arquivo que vai trazer os detalhes. Eu vou testar no esportivo, eu estava testando no esportivo, eu estava testando no esportivo. Vou testar no esportivo também. E o app.js. Está aqui o app.js, que é o principal. Deixa eu aumentar aqui. Eu tenho as duas páginas, que eu vou linkar uma na outra. Nesse cara daqui, eu coloquei... Eu também vou colocar um import aqui nos utils, de forma que toda aplicação vai poder ver. Então, aquela função que eu criei para aumentar a primeira letra, eu deixo ele em um app.js. De forma que qualquer arquivo pode usar esse capitalize. A main é a principal, a gente começa ela sendo um parâmetro, então você se chama direto. Beleza? E a segunda página, que é essa people.detail, ela vai vir para people.detail.p, você diz screen, qual arquivo vai ser exibido para renderizar? Qual componente você vai chamar o render? Ele não tem um render no componente? Então, ele vai chamar o render dessa página para o main e o people.detail para essa outra, tá? Aqui, essa ordem é importante, tá? O nome não, mas a ordem é importante, tá? Isso não pode ser qualquer um, dois, três, um string. Ou seja, ele vai fazer o carregamento nessa ordem aqui, a stack. Então, ele carrega primeiro essa e ele considera que a segunda página é essa, ok? Como é que eu faço a navegação de uma para a outra, pessoal? Primeiro eu vou pegar dessa para essa, tá? Voltando aqui, people page, ó. Vou pegar aqui people page, a maioria das coisas vocês já viram. Essas coisas aqui depois eu vou explicar para vocês, eu coloquei mais estados aqui, tá? De forma que agora eu vou fazer tratamento de erro nos compromissos, que é uma coisa bem... O JavaScript, ó, quando eu chamo uma função, na verdade do S6, ele tem um den, que a gente já usava, tá? E automáticamente já tem um catch. Isso aqui a gente chama de proxy, sabe? Do S6. Então, essas funções normalmente que a gente faz chamada síncrona, normalmente ela pode ter um retorno de erro, né? Com exceção. Então, aqui ele já está implementando o erro, tá? Aí eu estou usando esse loading, esse erro, para exatamente controlar quando ele está carregando, quando deu erro e quando não deu. Quando já está exibindo. Então, por isso que eu coloquei mais dois estados aqui, mas depois eu mostro aqui com mais calma. Mas o que é importante aqui é a parte de navegação, né? Na navegação, aqui por exemplo, se ele estiver carregando, eu mostro o Active Indication, que é o loadingzinho, tá? O próprio RIEC. Se tiver com o olho, ele mostra a mensagem, né? Amigado. Não explode lá na tela qualquer coisa, né? E aqui o que a gente já tinha visto, ó. Retorna a lista de pessoas, né? Passando as pessoas. E a diferença está aqui, pessoal. O render a gente já viu, ó. Render chama render page, tá? Esse método aqui, ok? A gente só tirou a exib... O render estava exibindo direto a lista, né? Como agora a gente pode exibir loading ou erro, eu coloquei em outra função, tá? Pra não ficar tudo aqui dentro. Beleza? Isso aqui já existia, né? Lembra que a gente passava? Vocês vão ver que ainda não tem mais um header também. O header, ele é próprio do navigator, tá? O navigator, ele já tem um header, né? Esse stack navigator já vem com o header. Na própria biblioteca. Por isso que eu tirei o header daqui, tá? Ele não está sendo mais usado. Isso aqui que é importante, ó. Então, on pressing item, né? Ele vai passar os parâmetros. Page parâmetros. Vai passar isso aqui, né? Ok? Passa people's e page parâmetros. E aí, ó. Diz próprio navigation navigator. Isso aqui é próprio do... Do react, tá? Esse props aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Notem que essa classe aqui, ela não é de nenhuma classe do navigator, tá? Ela é independente. Mas ela vai usar aqui uma propriedade que a gente chama de... Props navigation navigator. Só que ele tá informando, ó. Quando pressionar no item, passa esse parâmetro aqui, ó. Navigate pra quem? Fica o detail passando esses parâmetros, tá? Esses parâmetros aqui não estão sendo usados, se vocês repararem. Mas eu poderia passar algum parâmetro, tá? Pra ele. Quem vai usar esse é a própria biblioteca, tá? Beleza? Beleza? Mas é aqui que eu faço o linkagem. Pickle list. Vamos ver agora no pickle list lá. Acabando. Passar. Andando. Usar... unsar... collections... ... parameter. Nós... Cuisado. Está aí. A gente não vai mudar quase nada, só sem questão de navegação. A gente não vai mudar quase nada. 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 Porque é só um componente que exibe. Ela não tem nada a ver com a navegação. Só recebe parâmetro. E vai mudar isso aqui. Esse cara aqui é que diz quando é que ele volta. Então, na próxima aula eu posso estar funcionando para terminar essa aplicação e começar com o Redux. E eu não vou mais jogar esse moladinho para mostrar para vocês. Porque está funcionando. Vou tirar da minha máquina. Eu vou tentar descobrir. Olha o Redux. A de 12. A da mochila. A da mochila. Pessoal, quem não fez a tarefa pode fazer até a quinta, tá? Obrigado. Pessoal, não precisa ser o Redux, então. Não precisa ser o Redux, então. Obrigado.